Hora de conversar com o Eduardo Barão, o que já era surpreendente, agora se torna bizarramente perigoso, porque o brasileiro fugitivo na Pensilvânia não só ainda não foi capturado, como tá armado, tá fortemente armado, né, com uma arma da queda, não é pistolinha, 22, não, 38, não, fuzil na mão, né, Barão? Bom dia. Fala, Megali, bom dia pra você, pra Sheila, a madrugada foi curta aqui nos Estados Unidos, que a gente ficou acompanhando, né, essa verdadeira caçada. Ontem foi o 12º, hoje entrando no 13º dia de buscas pelo brasileiro Danilo Cavalcante. Às 11 horas da noite, horário de Brasília, ele fez o que ele já vinha fazendo em outras oportunidades. Ele entrava na casa das pessoas, muitas vezes as portas ficam abertas aqui nos Estados Unidos, em algumas regiões, nessa região da Pensilvânia especificamente é assim, e aí ele entrou na casa de uma pessoa. Só que dessa vez, o homem, o proprietário, estava armado. Ele começou a atirar contra o brasileiro, deu pelo menos sete disparos contra o Danilo Cavalcante. Aparentemente, nenhum dos disparos acertou o fugitivo brasileiro, que, pra piorar, roubou uma arma desse morador, é um fuzil, ponto 22, e nessa fuga, ele acabou deixando pra trás o agasalho dele, o agasalho verde, que ele aparecia nas últimas imagens, e também os tênis dele, os tênis que eram utilizados na prisão, ficaram pra trás nessa fuga. Ele teria conseguido pegar uma espécie de galocha desse morador e fugiu numa região de mata, mais uma vez. E aí, toda a polícia americana, que está presente nesse caso, são mais de 300 agentes, foram até essa região, que fica a mais ou menos 45 quilômetros da penitenciária, de onde ele fugiu, ainda no condado de Chester County. Então, eles foram pra essa região e, de novo, começaram um cerco, uma caçada atrás do brasileiro, usando todo tipo de material que você pode imaginar, inclusive cães farejadores, tecnologia com drone, o helicóptero ficou sobrevoando a região. Até agora, o Danilo Cavalcante, condenado à prisão perpétua por ter assassinado a ex-namorada Débora, em 2021, aqui nos Estados Unidos, ele ainda não foi detido. Mas o cerco continua nessa região, nessa área. Duas escolas foram fechadas, porque fica bem pertinho desse local. Então, a polícia acredita que está perto de conseguir capturar o brasileiro. O problema é que o Miguel Henrique já ouviu essa história em outras oportunidades. E, mesmo assim, o Danilo Cavalcante acabou fugindo. Como você falou, a polícia tinha ideia, porque um morador, por exemplo, identificou que uma faca tinha sido levada da casa dele anteriormente. Agora, esse morador que atirou no Danilo tem certeza que ele está armado com um fuzil .22, ou seja, é uma arma de grosso calibre, a ideia e a orientação que todo mundo deixa a região. Uma entrevista coletiva está marcada para as nove e meia da manhã. Normalmente, as entrevistas são realizadas à tarde, vai ser a primeira vez que a entrevista vai ser realizada de manhã, às nove e meia no horário da Pensilvânia, dez e meia no horário de Brasília, para dar mais detalhes dessa madrugada que foi muito intensa por aqui nessa caça ao brasileiro. Para finalizar, a recompensa subiu. Agora são 25 mil dólares, mais de 120 mil reais. E, ainda assim, a população está indignada porque os gastos estão sendo elevados. Se calcula que um milhão de dólares por dia são gastos nessa operação para recapturar o fugitivo brasileiro. Eu ouço muita gente falando que essa história vai virar filme, certo? Eu não acho que vai virar filme, não, até porque o cinema americano gosta do triunfo, da bondade sobre a maldade, né? Ou a jornada do herói. Eu não vejo muito um filme que tenha protagonista um assassino desprezível, porque ele está ganhando, né? Ele é o vencedor, por enquanto, desse episódio. E vai ser capturado, vai acabar sendo capturado, vai ser morto, vai ser preso, enfim. Duvido que consiga fugir. Mas, aconteça o que acontecer, ele deu um baile na polícia, né? A polícia de Chester, da Pensilvânia, estão passando vergonha nas mãos desse cara. Vamos ver. Barão, bom trabalho para você. Daqui a pouquinho, quem sabe, com novidades, tem o Bandirismo Station às 11 horas da manhã. Valeu, Megara. Até mais tarde.